Mood Divino na tela e nesse vídeo a gente vai fazer aquela compilação de sumos aqui da minha conta principal e apresentar pra vocês como que vai ficar a versão final e o porquê que eu decidi deixar tal versão nesse compilado de dias que eu vou gravar aqui com vocês para o meu Mood Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, sem que seja a Waker, então bora lá fazer aquela sumonação no Mood, ver se vai dar boa. Eu ainda não pedi auxílio da Legião, ainda bem que desta vez eu não esqueci porque o emulador da GT deu aquela flopada, não quer abrir mais. Então eu estou usando meus emuladores adjacentes aqui, né, pra eu jogar, mas enfim. Então não precisa acabar também não, né, a gente já começou a gravação do vídeo, então se solte, mano, se solte. Com essa animação que eu acho muito AP, inclusive. Não sei porque o borboletão apareceu aqui, né, porque isso aí é passado. Isso aí é quando a galera estava querendo eliminar a pena lá e tinha a galera dos sapores. Mas enfim, repetiram tudo aqui de novo com o borboletão. Mas no geral a animação ficou bem bacana, bem bacana mesmo, gostei demais. Pelo menos não é o Hada, né, apanhando, que é o Hada, é o que mais apanha aqui. Enquanto é o Kaiser, que é o leão, que é o que mais flopa, o Hada é o que mais apanha. Então beleza, vamos achar aqui o Mu? Não, vamos achar a coruja? Nunca acha aqui o Ares, né? Então vamos lá, nas nossas 40 primeiras aqui, vamos lá ver se vai dar boa ou não. Nossa, aqui eu tenho que tirar os parabéns aqui da minha conta primária. Vamos ver se vai dar boa ou não. Até que pelo menos em questão de... Não, não foi dessa vez, mas é o Ike Divino até que eu estou precisando. Não tem quase... Eu tenho um skill nível 5 do Ike Divino até hoje, começamos bem. Até que em questão de gemas, eu estou bem. Diamantes eu estou bem, né, já que eu não estou trazendo aí recorrentemente o... Como é que fala? O Gaste de Flores. Não está vindo mais mensal. E aí está economizando muito diamante. Olha, começamos bem, já 6, estamos com 8. 2 positivo, saldo positivo. Lembrando que o Mu, eu pretendo investir pesado nele, mas ainda estou em dúvida em como eu vou deixar o meu Muzinho aqui nessa conta, né? Porque eu quero fazer realmente ele de DPS. É, dei uma flopada no último, mas no geral o saldo ficou positivo com 1 a mais que a média, que eu calculo com vocês, que é 8 diariamente com 40 sumos. É a cada 10, 2 fragmentos aí na média, beleza? Então esse aí foi o primeiro dia, bora para o segundo. Então vamos para o nosso segundo dia aqui, nas nossas tentativas para pegar o nosso Muzinho Divino. Vamos lá, vamos no Hypnos, porque eu gostaria de ter umas cópias do Hypnos também, né? O pau, o ataque básico dele, para eu usar ele com cumbis de Artemis, de Sasha, de dar o contra-ataque e colocar o selo no inimigo com o ataque básico também. Vamos lá, como é que está aqui? Ó, veio flopado, mas os fragmentos pelo menos veio 3, ó. Então não está tão mal assim. Depois, hoje é o segundo dia, então já dei aquele sangramento na minha conta secundária, né? Triste pra caramba. Mas vida segue. Pelo menos ela tem recursos para não estar falido. Dois fragmentos, ok? Gaguei, ó, gabiou 4 agora, hein? Estamos com 3 fragmentos acima da média, muito bom. Geral aqui, ó. Tentando pegar aí o seu... Das 40 diárias igual eu aqui também. E agora vamos para a última tentativa já, e veio mais 3, 4, 12 fragmentos, hein? Na minha conta secundária, estava sim, estava bem positiva, mas depois nos últimos dias eu vou flopar. Espero que não aconteça aqui no... Nossa, nenhum S, né? Veio bastante fragmentos, mas não veio nenhum S. Viu um Cris ainda, muito obrigado por ter vindo aí esse General Marina, e bora para o terceiro dia. Então bora continuar aqui a nossa saga, né? Vamos para a nossa primeira rodada, no nosso terceiro dia hoje, animadíssimo, né? Chegou aí a confirmação da Ares, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E também o nosso Alône, Next Dimension. E olha só, veio um Orfeu, foi bufado, não precisaria de upskill dele? Não precisaria, mas essa sexta-feira está muito boa. Já começou aí com 3 fragmentos também no vácuo. Por enquanto a quantidade de fragmentos está com um saldo muito positivo aqui na conta para o terceiro dia. Vamos ver o tanto que eu estarei aqui no terceiro dia. Olha! Ó! Que isso! Ah, tá foda, né? Tá foda. Quando a orinha até que eu estou usando a minha muito. Estou usando a minha muito e... Ela não está com aquelas coisas, uau, de upskill, né? Tô 39. Eu acho que eu ganhei 3 fragmentos aqui novamente. Vamos ver se vem uma cópia de Thanatos aí também. Será muito bem-vindo Thanatos e Hypnos. Cadê os irmãos? Já que eles não inserem eles no Mercado Arena de Honra, né? Para a nossa tristeza. E o último. Fechou com 1 fragmento. Beleza! É o terceiro dia. Era para eu ter com 33 fragmentos. Era 33 fragmentos. Mas se eu pegasse a Auxílio da Legião, eu teria 37. Mas aqui eu vou fechar com 40 mais 3. Que eu vou pegar a restituição. E eu acabei de pedir mais 2 da Auxílio da Legião para ver se eu vou pegar. Caso eu ganho da Auxílio da Legião, eu vou fechar com 45. Então, um pouquinho acima da média, né? Vamos ver, então, o que vai acontecer com a nossa continuação. É fim de semana, né? Então, devo gravar no celular agora, sábado e domingo. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Então a Auxílio que vai terminar essa luta. Sem busca do Mu Divino, faltam 55 fragmentos. Vamos ver se ele vai sangrar aqui a conta ou não, né? Então achei que... Quem? Achei o Hypnus. Então vamos no Hypnus. Só que eu gostaria aí dos irmãos Hypnus ou Thanatos, caso não venha o Mu. Porque, tá ligado, né? Upskill de SS EX é muito melhor, principalmente quando eles não estão na mercadaria de honras. Nenhum fragmento, nenhum fragmento e nenhum B, A é triste. Não, B quer dizer, A é triste, né? Então isso aí é bem punk mesmo. Vamos lá, prosseguindo aqui. Olha, meu Abafka é um... Muito bom. Pra eu upar aí a sua quarta skill que tá... Meu, o Abafka é 3553, se eu não me engano. Então vamos lá, né? Eu ainda estou na caça de pegar as peças dele ainda, por enquanto tem uma ou duas peças. Mas, como você já sabe, pra quem acompanha o canal, sabe que eu estou muito hypado com o Abafka. Primeiro que é um personagem que eu sempre curti. Ih, veio o Death Toe também, beleza. Não é de todo mal o Death Toe. Ainda mais o meu. O meu tá... Não, até que o meu tá legal. Tá um 551, talvez, alguma coisa assim. E não tá tão mal das pernas assim, não. Então vamos lá. Ficou no Vaca agora? Como assim? Pelo menos começamos bem, né? 2S aí. E 2S que eu não tenho full 5. Que isso é importante também. Então vamos lá. Embora agora se vim full dos personagens antigos, a gente usa eles pra... Como é que fala? A gente usa eles pra fazer aquele renascimento lá. Esqueci como é que chama. Vamos ver aqui. Comandante, né? Comandante eu preciso de... Usar skill dela também. Vamos ver se vai aparecer aqui. Ainda não despertei minha comandante. Faltou uma peça pra minha comandante. Tô esperando pegar o baúzinho. Que já deve estar pra chegar. O baúzinho, dia 22. O baúzinho já tá lá disponível hoje. E aí já vou fazer, ó. Aquele setzinho com comandante Pandora. Porque eu despertei um camo divino primeiro do que a comandante Pandora. Beleza. Ó, nada, velho. E aí o último dia fica assim, né, galera? O último dia fica assim, ó. Nessa tristeza que só... Nessa ansiedade. A gente tava lá nos primeiros dias bombando de fragmento. Iludindo. Até que agora tá vindo muito três, né? Então tá bom. Não tá iludindo tanto assim, não. Não tá iludindo tanto assim. Então, beleza. Vamos pro próximo passo aqui. Cadê? 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 É, não veio. Ó, mais três, né? Poxa. Se vier em três em três, tá uma delícia. Tá uma delícia. Se vier em três em três. A gente fica com uma média positiva. É, no meu cálculo... Mal, vem o Sukiô, né? O problema é que o Sukiô meu já tá bem upado. O problema é que no meu cálculo... Eu não peguei fragmento hoje, né? Loguei aqui e tô fazendo sumos pra farmar amizade. Então, beleza. Então, chegou o Sukiô e o meu Sukiô vai ficar praticamente tudo cinco. Vai ser um dos primeiros personagens. E ele tá naquela rotação de a qualquer momento vai receber o seu CR. E ainda a fragmentação aqui é nível três, né? Como vocês podem ver, tá muito bom. E veio, galera. Veio, galera. Veio. Será que eu vou conseguir farmar amizade ainda com esse moço? Vou conseguir farmar amizade ainda com esse moço? Cara, finalmente as minhas duas contas não floparam... Ah, quer dizer, a outra flopou pra caramba. A outra flopou. Eu peguei e já tava quase inteirando o 120 fragmentos e ficou com muito. Mais de 500. Aqui não, aqui. Eu acho que deu muito boa. Vamos ver o tanto que ficou nesse moço divino aqui. Que, como eu já disse pra vocês, eu pretendo investir nele, né? E vocês vão ver como que vai ficar a versão final dele nesse vídeo. Beleza. Vamos ver quantos fragmentos. Ver se consigo farmar mais algumas amizades dele também. Ah, a gente tá com 83. Eu não devo pegar as amizades dele tudo agora, né? Então, vamos ver quantos tiros que veio aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha. Olha, 290, hein? Eu vou dar mais 10 tiros amanhã pra pegar restituição de 10 e de 300 também. Ficou top. 300 tiros foi barato. Ainda lembrando que eu peguei 7, 14, 21, 28, 35... 30, 42. 42 gemas de restituição de gemas de área e mais 20, 30. Vou ter mais 30 aqui de restituição. Calma, eu vou pegar mais 10 aqui. Mas... Ficou com 200 e pouco, né? Ficou muito baratinho, né? 230 mais ou menos aí que ficou o nosso Moodivino. Então, deixa eu resgatar ele aqui, o nosso moço. E já vamos agora... Ai, que inferno, cara. Beleza, vamos resgatar o nosso Muzinho aqui. Pronto, Muzinho na conta. E como eu disse pra vocês, eu estou muito hypado em pegar esse personagem que não está sendo bem quista aí pela comunidade. Como a gente já sabe, né? Pouco hype em cima do Moodivino. Mas eu vou ser aquele cara que vai investir aí no Moodivino pesado. Ah, vamos resgatar tudo, né? Ajuda aí. Então, beleza. Deixa eu fazer aqui, então, o meu up do Moodivino. E aí vocês vão ver como que vai ser o upskill e como que eu vou testar ele. Que já já eu vou trazer aí o meu veredito mediante a esse teste do Moodivino, né? Primeiro a gente só tem que achar ele aqui. Eu tenho que fazer o upskill aqui de alguns personagens, né? A gente tem um bom tempo aí. Que eu estou precisando refazer tudo que eu tenho aqui, várias cópias, né? Então, beleza. Travou aqui? Travou. Mas vamos lá. Deixa eu o palmo aqui e os seus upskills também. E assim ficou o meu Moodivino. 3, 3, 5, 4. Essa aí é a build que eu pretendo utilizar com ele. Eu vou pegar ainda mais uma cópia com a amizade dele. E vou pegar também mais um volume de habilidade. E futuramente, eu não pretendo... Talvez eu pegue mais cópia dele em Dassumus. Aí eu pretendo deixar 3, 3, 5, 5. Então, essa aí é a versão do que vocês vão ver aí do Moodivino. Nas plays que ele futuramente vai aparecer, inclusive no meu veredito também, tá certo? Então, essa aí foi toda a minha trajetória para pegar o Moodivino. Comenta aí como foi a sua trajetória para pegar o Moodivino. Vocês pegaram ele? Não pegaram ele? Que agora eu vou ter que farmar aquela amizade com ele. Para eu começar a fazer aqueles testes play, test play, né? Para vocês e compartilhar qual foi o meu sentimento e as builds que eu mais gostei de utilizar com ele. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Hypado e talvez, né? Possa ser um desastre aí os meus testes. Pode ser. Mas pelo menos, dê um ânimo aí para eu jogar os Duares Galácticas com o Moodivino. Vou ficar por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho